Olá Umbanda, olá meus irmãos, olá minhas irmãs, todo mundo bem? Eu espero, como sempre, que sim, eu sou Renato Tchallian e sejam bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda. Como sempre, já está virando tradição, começo o vídeo fazendo aquele mega convite a todos vocês, que por acaso não sejam inscritos no canal ainda, se inscrevam, a gente busca trazendo informação com responsabilidade sobre Umbanda e espiritualidade como um todo, a gente busca fazer um trabalho sério, responsável e com a intenção de desmistificar, tirar esse véu de dúvidas que existe sobre a Umbanda, sobre como funciona, sobre o que é a Umbanda, sobre o que deixa de ser a Umbanda, está certo? Então, e se por acaso você, meu irmão, já é inscrito, indica para os teus irmãos do terreiro, pede para se inscrever também, compartilha no teu Facebook, na tua linha do tempo, poxa, coloca lá, fala que você assiste um canal de um cara, gente boa lá, pô, e pede para o pessoal se inscrever, por favor, dá essa força aí, vamos crescer junto e levar a informação de Umbanda para todo mundo que quiser ouvir. Feito isso, aquele aviso de sempre também, por favor, se pensar você, meu irmão, algum dia em fazer uma gravação semelhante a essa que a gente faz aqui no carro, toda a atenção do mundo, se você vê que você não consegue ter essa mesma atenção, não faça, procura outro lugar para gravar, mas grave, é muito legal, traz também tua informação, vamos juntos compartilhar informação boa de Umbanda, certo? Estou aqui, tomando esse café, que é o mesmo café do vídeo de ontem, eu estou gravando no embalo, aqui no vídeo de ontem, o assunto era mais complexo, eu acabei esquecendo do café, então para gravar esse aqui que é um pouco mais tranquilo, eu vou tomar o café. Pois bem, sobre o que falaremos hoje, meus irmãos? Estamos aqui até agora enrolando. Estou desenvolvendo, Renato, eu estou desenvolvendo, eu não sei se é o Guia, eu não sei se sou eu, eu não sei quem é que está fazendo o que, eu não sei como é que está o momento, eu não sei se eu já estou incorporando, se eu não estou incorporando, se eu estou vibrando, se eu estou irradiando, se eu estou medianizado, por favor, vamos falar sobre isso, vamos! Mais além, um plus ainda. Quando que eu sei que eu sou um médium novo, novato, ou que eu já dei um passinho, que eu já estou um pouquinho mais experiente? Vamos tentar falar sobre os dois rapidamente. Pois bem, vamos lá. Eu não sei como funciona o desenvolvimento na casa de vocês, então eu vou citar sempre como funciona na casa que eu frequento, tá bom, gente? Olha só. No terreiro que eu frequento, o desenvolvimento acontece com os médiums girando ao som dos pontos e da curimba, e da atabaque. E para cada médium desenvolvendo, tem uma entidade que vai o amparando, um médium mais experiente, que vai junto com ele para ele não cair, para ele, enfim, não passar mal, dando todo o suporte, caso seja necessário. E existem outras formas de desenvolvimento, do médium ficar parado, sentir a irradiação, enfim, tem uma N forma, mas eu vou citar do meu jeito, do jeito que eu vejo acontecer e é do jeito que eu desenvolvi. Beleza? Então, o médium está lá girando, ele está lá girando. E o porquê do giro, tá, gente? No desenvolvimento, é a hora que a entidade está lapidando aquele médium, então, ela está parando as arestas para que ela consiga fazer o tal do acoplamento áurico e concretizar a incorporação. Nós entendemos, será essa uma forma mais simples da entidade conseguir desenvolver o seu médium? Ok. Então, você está lá, no começo, quando você inicia o desenvolvimento, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, a gira que você está desenvolvendo, muito provavelmente, você vai, talvez, se sentir mais mal do que sentir alguma outra coisa, porque o teu organismo não está acostumado a ficar girando, enfim, você vai se sentir um pouco mal, é comum. E aí, é mais você do que a entidade, tá bom? só que aí o tempo vai passando e você começa a perceber que aquilo que você se sentia mal no começo, você não sente mais, então, você já está rodando num processo mais fluido, mais limpo, as coisas estão caminhando, mas ainda você sente que é mais você do que a entidade, mas nessa altura, você já começa a perceber quando muda, quando canta de um orixá para o outro, você já começa a perceber uma diferencinha entre um e entre o outro, então, isso já é, já são as irradiações das entidades te mostrando que você não está sozinho ali não, você não precisa ficar preocupado. Com o passar do tempo, e chega uma hora que você, na tua cabeça, é muito comum que você imagine que você está rodando, que você está consciente de tudo que está ali acontecendo, mas você sente já aquela energia mais forte tomando conta de você, você sente uma irradiação diferente, você percebe que não é você, só que embora você perceba que não é você, você acha que você está controlando essa energia, quando na realidade é muito ao contrário, essa energia que está te controlando e você nem percebe, você nem sabe, porque você está ali concentrado em desenvolver e não concentrado em saber como você está desenvolvendo, tá? então, nesse momento, ah, e um detalhe importante de falar, no desenvolvimento mediúnico, é muito comum que o médium em desenvolvimento, que ele sinta uma aceleração do coração, que ele tenha tremedeira, de repente um resfriamento das extremidades, suor excessivo, não é pelo exercício físico, é pela mediunidade, não se preocupa, meu irmão, tá? É normal e todos passamos por isso, não é um privilégio seu, e náuseas são muito comuns, sensações de tontura por vezes na rua, porque você está desenvolvendo, você está com o seu campo mediúnico aberto, então, no terreiro, tudo bem, é controlado, mas fora, vai saber o que pode chegar perto de você, mas você está protegido também, tá? Pois bem, e quando você está nessa altura já, que você já está sentindo uma energia em você, você já está sentindo alguma coisa que não é você, mas que você acha que você tem controle, esse momento ele é muito complexo, por quê? Porque é a hora que a entidade já quer se manifestar, é a hora que a entidade já percebe que você está, se não está pronto ainda, está lá, está um passinho de estar pronto, então ela já consegue fazer um acoplamento mesmo que singelo em você, só que nessa hora, você tem algumas ações que não são suas, e você nem percebe que você está tendo, tá? Cito alguns exemplos, eu já vi, o irmão desenvolvendo, que quando está nessa hora, ele está girando demais, assim, ele está rodando muito, e para ele, ele está girando devagarzinho, ele fala, nossa, mas está devagar hoje, não, ele está voando, o que é isso? Não é ele, é a entidade, um outro exemplo, puxa, é verdade, esse mesmo irmão está lá rodando, e está com o braço já mexendo, querendo instalar um dedo, alguma coisa, e ele nem lembra disso, também já é a entidade agindo, vou mais além para vocês, nesta hora também, muitas vezes, a entidade já quer se apresentar, e como que é essa apresentação da entidade? Na nossa, doutrina, na nossa casa, a entidade, quando ela se sente preparada para falar, olha, incorporei, no meu médium, tem a instrução, de que ela ajoelhe o médium dela, e bata a cabeça para o congá, na sequência, bata a cabeça para a porta, pois lá nós temos algum firmado, então o que ela faça, esse movimento, e fala, olha, cheguei, a partir de agora, eu já consigo chegar no meu médium, e aí você percebe, que a entidade, o médium, ele sente um peso aqui nas costas, ele vai sentindo, ele vai se dando aquela dobrada, mas ele não se entrega a isso, ele não permite que isso aconteça, e aí você consegue segurar, né, meu irmão, isso é normal, então, qual a recomendação que eu dou nesse momento para você, meu irmão, que está numa situação semelhante a essa? Não segure, não segure, você sentiu um peso, sentiu uma coisa, viu que não é você, se entrega, fala, olha, está na tua mão, está na tua mão pai, pai, mãe, não quer nem saber, resolve vocês aí, muito comum, de novo, estou citando no nosso tempo, como tem sempre um médium mais experiente, guiando aquele irmão que está em desenvolvimento, a própria entidade, já avisa, fala, olha, meu caboclo, se você está pronto, ajoelha o teu cavalo, se você está pronto, pode chegar, se você está pronto, pode se manifestar, ou coisa do tipo, então, eu diria que os médios de desenvolvimento, na casa, que eu frequento, eles têm essa colher de chá, pode chamar desse jeito, então, quando está nesse momento, você, meu irmão, que está desenvolvendo, pode se entregar a isso, tenha certeza, que se não for o momento, alguma entidade vai te falar, ajoelhei, achei que era a entidade, mas era eu, a entidade vai falar, alguma outra entidade, meu irmão, levanta, continua rodando, desenvolve e tal, entendeu? Se tiver mesmo ali a entidade, ele vai falar, bem-vindo, meu caboclo, meu preto velho, toma conta do teu cavalo, eu tenho casos também, de pessoas que deram um oi para a gente aqui, de que na casa que essa pessoa frequenta, o trabalho mediúnico é um pouco diferente, de desenvolvimento, e ela é nova, e assim, a maioria do terreiro é muito antiga, e eles não tem a tradição de desenvolver os médiuns novos, de repente com todo esse amparo, irmão, para você eu vou recomendar alguns vídeos, tá? Se você estiver vendo esse, você vai saber que é com você, e eu vou te recomendar alguns vídeos, na resposta do teu comentário, enfim, então assim, se você está nesse momento, meu irmão, se entrega, se permite, por quê? Porque a entidade está ali, ah, mas eu já vou estar super mega incorporado, o caboclo já tem que chegar abradando, o caboclo já tem que chegar do jeito que ele quiser, dando um pulo, não, não, por favor, não, uma coisa de cada vez, não, primeiro, a sintonia, a harmonia da incorporação, ela é com o tempo, não adianta você achar que incorporei hoje, já vou sair dando consulta, imagina, está muito longe uma coisa da outra, tá? nesse início, a gente fala de incorporação, mas a gente pode muito bem falar sobre medianização, porque você está mais medianizado, mais vibrado na entidade, do que de fato incorporado, por quê? vocês estão se afinando ainda, é natural, é normal, essa situação de um com o outro, tá? você tem que se acostumar à sua entidade, e a sua entidade se acostumar a você, isso demanda tempo, tá? Então, se preocupa em, entregar a sua matéria, elevar o seu pensamento, pedir para que a sua entidade, domine você como ela quiser, trabalhe em você como ela quiser, porque ela vai saber como agir, muito mais do que você, então mesmo que ela chegue assim, bem de levinho, ah, porque esse é outro detalhe, quando você acaba de, no desenvolvimento, você está sentindo muito forte, muito forte, muito forte, muito forte, quando você passa no desenvolvimento, para começar a incorporar, fica muito fraco, fica a dica para vocês, meus irmãos, fica muito fraco, não é você que está fazendo alguma coisa errada, não é alguma coisa que não está certa, está certo, é assim mesmo, tá? na lapidação, você está lá trabalhando, imagina, com a broca lá, depois é um ajustezinho fininho, aí é a pinceladinha que tem que dar, essa pinceladinha ela é leve, ela não é bruta, então você vai sentir sim, bem leve, bem leve, tá ok? não se desespere, não se preocupe, por conta disso, fique tranquilo, ou tranquila, e se preocupe depois nesse momento, em sentir a vibração, que assim, você vai sentir um pouquinho mais forte, quando a entidade chega, e quando vai embora, então, fecha o teu olho, se concentra, você vai sentir aquela vibração, aquele arrepio, aquela coisa, puf, chegou, bate cabeça para o Congar, bate cabeça para algum, isso, respeita sempre o que a regra da tua casa mandar, levanta e fica quietinho, concentrado, pensando na tua entidade, rezando, se ligue a ela, vá conversando com ela, tá ok? Porque isso, é a solução, dos nossos problemas, dos teus problemas mediúnicos, e espero, que das tuas dúvidas também, veja, acabei me alongando muito, falando de desenvolvimento, então, eu vou deixar, para a gente falar sobre, quando que eu sei, que eu já não sei, que eu já não sou mais um médium novato, quando que eu sei, ou quando que eu posso imaginar, que eu estou quase pronto, a dar uma consulta, um conselho mediúnico, a gente grava, num outro vídeo, e coloca, aí para vocês, tá ok? Então meus irmãos, gratidão, como sempre, gratidão demais, por estarem aqui com a gente, os recadinhos de sempre, na descrição do vídeo, vai estar lá, PSU e AD, nosso canal no Facebook, nosso e-mail, tá tudo lá, Instagram, acessa lá, se inscreve, enfim, e é isso, meus irmãos, meu saravá, meu axé, meu muito, 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 muito obrigado, e um grande, 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 e um grande abraço a todos.